Fala galera, beleza? Tô aqui de volta pra vocês com a gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 agora Com o microfone novo no PC, espero que esteja bom o áudio pra vocês aí E nessa gameplay eu vou fazer algumas diferenças do que tem, o que eu achei de diferente no Call of Duty Modern Warfare 3 e no PS3 E no PC, vou falar algumas diferenças do que eu achei pra vocês Porque eu, cara, enjoei de jogar no PS3, tá muito apelação, muito camper Não tô muito suportando mais aquele jogo no PS3 Vim pro PC pra dar uma testada no jogo E eu entrei no server bem peculiar, galera Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar essa partida pra vocês enquanto eu comento as diferenças Vocês podem ver que eu fiz 190 kills e morri 56 vezes, né? Aqui vocês podem ver que foi um two confirmed, então teve 342 tags pro meu time 189 pro outro time E a duração da partida foi 30 minutos Foi um server que os caras modificaram, né? Pra quem não sabe, no PC você pode comprar, alugar algum server e modificar Ficou bem bacana isso, galera Como vocês podem ver E é muito diferente, cara As únicas coisas que eu pude manter de como eu jogava no console é a minha movimentação Minha movimentação vai porque eu já sabia o mapa, então eu já sabia mais ou menos como me movimentar Mas mesmo já me sabendo como me movimentar mais ou menos assim no PC Porque eu já sabia que já tenho de core os mapas, né? Então eu já sei mais ou menos como me movimentar assim Mas mesmo assim, cara, o jogador de PC Aí vocês já podem ver que não é só no console que tem os aqui mesmo Mas como eu tava falando, não é só no PC, cara Eu até perdi aqui A movimentação, por exemplo, você joga no PC3 com uma movimentação padrão sua Se você jogar no PC, você vai ter que mudar completamente essa movimentação Porque os jogadores de PC não jogam da mesma forma que a de console Eu não sei por que isso, mas é muito diferente, cara Você tem como você ter o teclado e o mouse Que os comandos são bem mais rápidos Você consegue fazer vários movimentos que no console você não conseguiria fazer tão facilmente Como o jump shot, que é você pular atirando no inimigo Então no PC você consegue fazer isso muito mais fácil Como o drop shot também e várias outras coisas E mirar mais fácil também Então geralmente no PC, cara, se você for um jogador bom assim Você mira, quem vê o jogador, quem vê o inimigo primeiro mata, cara É geralmente isso Se você vê o seu inimigo primeiro, você mata Então, porque como a mira é bem mais fácil, né? O mouse é bem mais fácil do que o controle para acertar o inimigo Você vai acertar vários tiros primeiro Então, geralmente, pelo que eu vi até agora Enquanto eu tô jogando, eu joguei bem pouco Mas enquanto eu, pelo que eu vi, é isso que acontece E também, no PC, cara, é... Eu não vi tanta pela... Não tem tanta camperagem, cara Que lá no PS3 No PS3 tá impossível jogar, cara Tem muito camper deitado num canto da fase Fica até o final É muito engraçado, cara Eu fico muito puto Você tá lá no Street de 15 Por exemplo, assim e tal Tem um prédio Não é um prédio Eu vi tipo uma casa no meio do mapa E o cara fica camperando lá, cara Até o final da partida No mesmo lugar Num cantinho da casa Isso é ridículo Então, no PC Pelo algumas partidas que eu joguei Não teve isso, né? Espero que... Não tenha mesmo isso Não só nas partidas que eu joguei Mas como vocês podem ver Nessa partida Eu tava de um MP45 Que é uma arma relativamente boa Não é uma das melhores armas do jogo Mas é uma arma boa E como eu não tenho muita familiaridade assim no PC, né? Eu comecei jogando Call of Duty Modern Warfare 2 no PC Depois fui pro Black Box No PS3, cara Aí eu já notei uma diferença muito, muito grande mesmo E eu era muito ruim Sempre fui muito ruim No Black Box e no Modern Warfare 2 Assim, nesse início Eu era, tipo assim Dos piores Eu era o pior Como eu disse no meu vídeo lá Sobre edição, né? Dos piores Eu era o pior No time, assim e tal Eu fui aprender a jogar mesmo Quando eu comecei a ver os vídeos Do Edu e do MXT Que foi na época Que eu peguei o Modern Warfare 2 Pro PS3 Aí eu comecei a aprender a jogar o jogo E... Cara, é muito diferente, cara Eu não... Só de vocês verem assim É o mesmo jogo e tal Mas a jogabilidade muda muito De uma plataforma pra outra Eu acho que deve acontecer uma mudança sutil De você jogar no PS3 pra jogar no Xbox Não sei Porque eu ainda não joguei online no Xbox 360 O Modern Warfare 3 Não sei como tá lá Então não posso falar isso pra vocês Mas no PC O PS3 muda muita coisa, cara Tanto os jogadores do PC Por exemplo Você... Os jogadores do PC Ficam mais nas extremidades Ou o jogador é muito bom Ou o jogador é muito ruim Foi isso que eu percebi até agora, cara Não tem aquele meio termo Como por exemplo No PS3 A maioria Jogam mais ou menos Certinho Joga direitinho Lógico que tem aquele Muito noob Tem aquele cara muito viciado Mas no geral Ficam no meio, né Ficam no meio termo O cara é razoável No PC não, cara No PC tem aqueles caras Hiper viciados E tem os caras Hiper ruins Você não vê Aqueles caras Mais ou menos, né Então É isso que eu pude notar De diferença Pra vocês No início Assim Da minha jogabilidade No PC Vocês podem ver Que essa partida aí Eu peguei uma partida razoável, né Puro Tá level 18 Tá recém chegado no PC, né Eu peguei uma partida Até razoável Esse server também Além de ter essa particularidade Do tempo dele De jogo Ele também É mais ou menos Hardcore Vocês podem ver Que não tem o Iron Sight Tá, tô ficando doido Se você não tem aquela Aquela cruzinha Do Hip Fire Da arma Vocês podem ver E também a vida Eu pude perceber Que a vida é igual ao Hardcore Você não Porque vocês sabem Que no Softcore O modo que a gente joga Normal Que a maioria dos jogadores Jogam, né Você tem 100% de vida E sua vida Recupera-se Por exemplo Você toma um tiro Você vai lá E consegue Consegue sair do cara Consegue fugir do cara Você recupera a vida Com o passar do tempo No Hardcore Eu acho que Não sei, cara Eu não vou falar Certamente pra vocês Se eu não me engano Você tem 60% de vida Ou 40% de vida Eu não sei Falar certamente pra vocês Mas é mais ou menos isso E quando você toma um tiro E quando você toma um tiro Você fica com a vida Com o dano que você tomou Até o final Da sua vida A não ser que você Pegue um Valestiverte Não sei se eu fui claro Nessa explicação Mas eu acho que Deu pra vocês pegarem Mais ou menos O que eu quis dizer, né E nesse server Que eu entrei E tinha isso, cara Achei Achei esquisito Você jogar Tipo uma mescla Do Softcore Com Hardcore Nesse server aí Mas eu gostei Tinha muito noob Nesse server, galera Muito noob mesmo Mesmo eu sendo Um jogador iniciante Aí no PC, né Eu fiz uns 190 kills 190 barra 56 Foi... Pra mim foi bom, né E... Tipo assim, cara É... Eu perdi o que eu ia falar, cara Eu tinha um negócio Eu vou falar aqui Mas eu perdi Mas como eu tava dizendo, cara Muda muita coisa aí Quem tá no PC No console Eu tô tentando jogar No PC Da mesma forma Que eu jogava no console Até me sair bem Nesse partida Mas... Eu no início Eu achava Que eu não ia conseguir Jogar no PC Porque o Modern Warfare 2 Quando eu compro O primeiro jogo Que eu peguei pra Jogar online Assim, no Call of Duty Cara Eu me saí muito mal No PC E eu fiquei com isso Na cabeça, né Que eu joguei mal O Modern Warfare 2 Achei que eu ia jogar Dos Call of Duty Mal no PC Mas até que deu pra jogar O Call of Duty Modern Warfare 3 Bem no PC E no PS3 Eu parei de jogar o jogo Véio Vou jogar agora Só com meus amigos E eu sozinho Não dá É muita raiva Que eu faço Aquele jogo vai me deixar De cabelo branco Fácil, fácil Muito ridículo O que acontece Naquele jogo No PS3 Não sei se tá assim Também no Xbox Mas no PS3 Tem dia que tá Horrível o jogo Por enquanto No PS3 Eu vou ficar com o Black Ops Mesmo Enquanto não sai o Black Ops 2 E não sei se vocês Perceberam isso, galera Mas quem joga Modern Warfare 3 Quando vai pegar o Black Ops Você começa a jogar Melhor o Black Ops Não sei porquê Eu acho que é porque O Modern Warfare 3 É mais rápido Que o Black Ops Não sei se vocês Percebem isso Mas como Quando eu peguei O Black Ops pra jogar Eu tava jogando Muito o Modern Warfare 3 Eu peguei o Black Ops pra jogar Fiz partidas Tipo, incríveis Cara 72 barra 8 84 barra 15 Pena que eu não tenho Uma placa de captura Pra gravar Esses gameplays Pra vocês, né Pena mesmo Não ver quando tá Aqui em cima de partida Ali já tá Passou o tempo Eu acho que Vai passar tudo No Valtz, galera Mas eu não vou deixar 30 minutos De gameplay pra vocês Eu só vou terminar Esse comentário aqui Já vou terminar o vídeo Mas como eu tava falando É muito Tipo assim Você joga melhor O Black Ops Eu comecei a jogar Muito bem mesmo O Black Ops Cara Eu não sei porque Isso Eu não sei se é porque É saudade do jogo E tal Mesmo assim Com conexão amarela Cara Então Fiquei assim Muito de cara Mesmo nisso Mas Espero que vocês Tenham gostado Dessa gameplay Galera Não foi nada demais Assim Mas é o que eu pude Trazer até agora No PC Vou ver se eu consigo Melhorar Pra trazer algumas Gameplays melhores Pra vocês Espero que tenham gostado Do gameplay De comentários Se gostaram Clique no gostei Favorite o vídeo E se não gostou Sinta-se à vontade Para deixar o seu dislike Também Mas comenta aí E se gostou E não está inscrito no canal Se inscreve aí Beleza pessoal Ah e falar em divulgação Galera Eu criei um Twitter agora Eu não criei agora Já tinha ele há muito tempo Mas eu nunca fiz questão Muita questão assim De divulgar ele Então É Vibri 2010 É o mesmo ID do canal Então quem quiser Seguir lá Vai ser Muito bem-vindo Lá no Twitter Quem não tem Twitter Cria Twitter aí Porque todos os YouTubers Que eu conheço Usam Twitter É uma Tipo uma ferramenta Bem útil aí Pra galera Então Eu vou Fazer Falar bem Bastante bobagem lá Vou dar alguns raises De vez em quando Jogando Call of Duty E também Quando eu enviar um vídeo Ou gostar de um vídeo Favoritar um vídeo Vai aparecendo no Twitter Então eu recomendo lá Quem quiser me seguir Tá aí Então era isso pessoal Espero que tenham gostado Falou E até a próxima galera Fui